Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês, rapaziada Vindo aqui rapidamente pra anunciar aí a última senha Do último torneio da Brasil Game Cup A última qualificatória da Brasil Game Cup E nesse vídeo você vai conhecer a senha, o nome do torneio E o horário que vai ser disputado esse torneio Será hoje, rapaziada, será hoje às 19 horas O nome do torneio vai ser ainda Brasil Game Cup E rapaziada, a senha vai tá aparecendo aqui na tela E vai tá aqui embaixo na descrição também Tudo direitinho, o nome, o horário, a senha também certinha É tudo maiúsculo, todo mundo sempre pergunta se é tudo maiúsculo Será tudo maiúsculo Tudo junto, não tem espaço, rapaziada É só copiar e colar Não tem erro pra guardar isso daí E pra vocês terem uma ideia e uma facilidade Pra poder entrar nos torneios Eu vou passar pra vocês aqui uma forma rapidinho Pra quem tem iOS, quem tem iPhone, iPad Pra poder entrar rapidamente nos torneios Tranquilamente aí Sem perder vaga pros gringos aí Como tão acontecendo nos últimos torneios aí O último torneio Nelly tava invadido por gringos Eles estão ligeiros Então, nada melhor que utilizar aí A mesma forma que os gringos estão utilizando lá fora E roubando vagas da galera aqui do Brasil Que tão querendo participar da final da Brasil Game Cup lá na BGS Então, vamos mostrar rapidamente aqui pra vocês A tela do iPhone E uma sete aí pra você poder conseguir Entrar em torneios quando você souber a senha Quando a senha for divulgada antes, rapaziada Então é o seguinte Tô mostrando aqui na tela pra vocês Vocês vão em ajustes Clica ali em geral Em geral você vai em teclado Depois em substituição de texto Aqui você vai clicar em mais Pra poder incluir um E aí onde tá a frase Você vai colocar a senha que você já tem do torneio E aí embaixo você vai colocar o atalho que você quer colocar Por exemplo, se você digitar BBB em qualquer lugar no iPhone Na hora que você der o Enter ou o OK Ele vai substituir esse BBB Pela senha que você colocou na frase ali Então vamos fazer aqui um teste pra vocês darem uma olhada rapidamente Eu vou aqui na minha notas E vou colocar uma nota E vou escrever BBB E vou dar o Enter Olha lá, BBB Dei o Enter Ele vai substituir na hora Pela palavra senha Que é a palavra que eu substituí Que eu coloquei ali pra ser substituída Quando eu escrever BBB É facinho, rapaziada Isso daí é muito tranquilo E você consegue aí garantir sua participação Nos torneios Sem precisar se preocupar E ficar digitando Procurando Mudando de forma de procurar o teclado Cara, uma loucura É só fazer isso É muito tranquilo E é certinho pra você conseguir entrar Beleza? Então é isso daí Uma dica muito rápida E a senha do Mega Torneio De 15 mil cartas A última qualificatória Pra Brasil Game Cup Encontro vocês todos lá Na Brasil Game Cup Na Brasil Game Show Vai ser muito top E quero ver quem vai ganhar O torneio de amanhã Então é isso aí, rapaziada Espero que tenham curtido o vídeo Deixa aquele like pra fortalecer E não me venha com papagaiadas Se inscreva no canal agora mesmo Pra não perder mais nada É nóis Fui! Tchau! 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 Tchau!